Bom, eu queria responder para ela que o meu maior medo quando a Elis morreu foi ela ser esquecida como quase tudo e todos no Brasil. Você achou que poderia acontecer? Eu achei, porque, poxa vida, né? Eu não ouvia mais falar tanto da Elisete, da Silvia Telles, da Dalva de Oliveira. Agora, a Elis, eu não sei porquê, sei porquê, mas outras tantas pessoas com tanto talento acabaram sendo colocadas em um lugar distante, assim. A Elis continua vigente, né? Então, o desafio não é da Elis. O desafio, na minha opinião, é das plataformas. As plataformas que têm que se preocupar em deixar a Elis lá, porque cada cantora nova...